Hoje nós vamos ensinar o passo a passo de aplicação completo do nosso kit anti-elasticidade Repair. O primeiro passo é aplicar o shampoo reconstrutor de duas a três vezes, massageando bem o couro cabeludo para que fique livre de resíduos. Observe como o cabelo está quebradiço, frágil e elástico por conta do excesso de processos químicos. Nosso kit Repair devolverá vida a esses cabelos. Tirando elasticidade e promovendo um tratamento profundo nesses fios. Tire o excesso de água apenas com uma toalha, sem usar o secador para não tirar a umidade dos fios. Após isso, aplique nossa máscara nutritiva passo 2, mecha por mecha, enluvando bem os fios e garantindo uma ótima absorção. Penteie os cabelos para ter certeza que a máscara penetrou em todos os fios capilares. Deixe a máscara no tempo de pausa de 10 minutos, com a ajuda de uma touca térmica. Divida bem os cabelos em mechas finas, sem lavar os fios. Aplique nosso spray reconstrutor passo 3. Mecha por mecha, calmamente, fazendo leves movimentos com os dedos, para garantir que o produto seja bem absorvido pelos fios. Faça esse leve movimento até perceber que se forma uma espuma nos cabelos. Aplique o spray em mechas finas e em todo o comprimento dos fios. Deixe o tempo de pausa de 5 minutos e, após isso, enxague 100% dos cabelos com água em temperatura ambiente para fria, para não ressecar os cabelos. Após a lavagem, é importante selar os fios, devolvendo emoliência aos cabelos. Aplique o condicionador Indium ou o nosso condicionador da linha Cristal Debi Hair, ou algum de sua preferência, caso você não tenha os nossos produtos. Mas sempre recomendamos os produtos da linha Debi Hair, que são completamente compatíveis com todos os nossos tratamentos. Aplique o condicionador em todo o comprimento dos fios, massageando bem para garantir uma ótima absorção. Após isso, enxague 100% dos cabelos, sem deixar nenhum resíduo de produto. Retire o excesso de água apenas com uma toalha e finalize como desejar. Nosso kit Repair tem a fórmula e tecnologia cuidadosamente desenvolvidas para recuperar cabelos elásticos, quebradiços, danificados e quimicamente tratados em apenas 20 minutos. Fórmula inteligente para recuperar os cabelos fragilizados, mantendo a nutrição e a hidratação dos fios. Após o uso do nosso kit Repair, o resultado é um cabelo forte, nutrido, hidratado e reparado. Como você nunca viu antes, venha conhecer esse novo conceito e essa nova técnica de tratamento reconstrutor. Kit Repair Debi Hair Tchau, 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 tchau Tchau.